Opa galera, tudo beleza com vocês? Então, eu quero comentar uma coisa que eu achei aqui no FNAF 2 Eu tava jogando aqui e eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu entendi Primeiro, eu encontrei uma diferença na hora que eu entrei Eu tava aqui e eu spawnei no mapa do FNAF 1 E dá pra ver que tem umas luzinhas aqui bem aleatórias, que mal dá pra entender o que que é Mas ok, eu comecei a andar e eu percebi, desculpa pelo lag, mas quando eu tô jogando sem gravar Não laga tanto assim né, porque não laga tanto Primeiro, eu comecei a entender, eu comecei a perceber que os animatronics eram os antigos E dá pra perceber que o cara realmente pegou porque não dá pra passar por trás Ah, aqui dá É os antigos, até o Fox, depois eu vou explicar o que que é essa luzinha piscando no Fox Aqui, temos algumas Aqui, temos algumas, eu não posso mostrar muitas daqui, senão o YouTube derruba meu canal Mas é o personagem, eu vou mostrar um chiquinho Que é o personagem deitado ali, não vou falar o... Ah, uau, 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 uau É, não vou falar o que é realmente, porque senão o YouTube pode derrubar meu canal Então, depois eu vou explicar... Ah, esse laser É uma pessoa morta, que ela é toia, que... e são crianças Já é uma... uma explicação que a história oficial do... do FNAF As almas dos animatronics são crianças Logo logo a gente já vai entender o resto Aí eu comecei a perceber algumas coisas Que eu tava... que eu assisto O vídeo do Rui Station Que é um canal bem top lá de FNAF DOOM Que ele grava vários vídeos sem ser FNAF DOOM também E eu percebi que tem alguns lugares que aparecem algumas almas Tipo, este lugar E já dá pra saber Uma coisa É... Eu não tô um fuscunho pra vocês ou pra vocês estão, mas... Pra mim não tá fuscunho Então, dá pra perceber uma coisa Que aqui também tem E... Eu posso explicar O Foxy, ele tá brilhando Porque... Primeiro Vocês estão ouvindo essa música bem baixa Eu vou aumentar aqui pra vocês, topo Então, essa música é da Puppets do FNAF DOOM 2 O FNAF DOOM 2 E... Aqui... Quando eu vou aqui... Não... Não vou nesse banheiro aqui não Às vezes tá dando um lag pesado É... Eu vou vir nesse banheiro E olha... Eu sou realmente a Puppets Eu me... Eu... Estranhei um pouco, mas... Tipo... É porque o personagem não tem animação de agachar É... Esquisitão Então... Bora começar a explicar sobre essas... Essas pessoas que estão mortas Primeiro, bora localizá-las Primeiro... É... É... Primeiro é esta pessoa aqui Que já... Que infelizmente faleceu, né? Que está na porta da saída Do Exit Já... Bora marcar isso Bora marcar... Marca aí no papel Para vocês... Conseguirem entender melhor aí Porque eu entendi com um pouco de facilidade É... Aqui... Já temos um na Arcade No Arcade No Arcade No Arcade Que... Já já vou explicar uma coisa Que... Me surpreendeu na hora que eu percebi Marquem aí o lugar onde esta pessoa está Que é no Arcade Marcou? Bora vir aqui no próximo Que é aqui Esta pessoa aqui Que está na cozinha Na cozinha Marca o papel aí Marca aí no papel Que está na cozinha Marcou? Aqui na sala de segurança Não existe nenhuma Não tem nenhuma E... Eu sei onde é que tem o próximo O próximo está neste banheiro aqui ó Aqui ó... Já dá até para ver ali ó É... Está... Nossa... Que susto Eu sei que algum negócio poderia ter ali É aqui Onde... Também... Já teve uma alma Que... Ficou... Sentado... Aqui... No vídeo do Rue Station Cara... Na hora que eu vi... Os lugares onde essas pessoas estão mortas Eu pensei... Cara... Será que é isso? Eu já vou explicar para vocês mais ou menos o que que eu entendi Beleza... Marcaram os lugares onde estão? Beleza... Vamos contar eles agora Eita... Desculpa pelo lag pesado aí que está dando Ó... Aqui... Já tem um Não... Primeiro bora contar os animatronics Um... Dois... Três... E quatro... Aqui... Já tem um... Uma pessoa... Que já está deitada ali Já... Faleceu já... Duas pessoas que já bateram a bota... É... É sério esse negócio de monstro... Na vida real... Claro... Mas aqui é só um jogo... Minigame... Minigame de um jogo... Jogo dentro do jogo... Três... Achamos... Três... E... A quarta pessoa... Então... Já vou explicar para vocês sobre... E é agora... Eu pensei... Uma história... Porque... Quando eu passei por cima... E apertei... E... Quando eu... Fui aqui em cima desse personagem aqui... Daqui... Da... Dessa porta... Vim aqui e apertei... E... Para interagir com ele... O Fox começou a brilhar... Como se já tivesse alguma alma nele... Aí entendi um tipo de história... A história seria assim... Seria a criança que estivesse aqui... Normalmente... Aí veio... Que eu acho que é o Purple Guy... Vindo... No caso... William Afton... Vindo... Matar essa criança... E a criança veio... Veio correndo... Zoom... Zoom... Parou aqui... Parou aqui... Veio que a porta estava trancada... E... Bem... Morreu... É... Eu acho que eu entendi... Isso... Aí... Ela foi nomeada como... A... O Fox, né... Pois... O Fox é rápido... E ela veio correndo... Para cá... Então... Eu entendi isso... Não sei se vocês entenderam... É... Caso vocês não tenham entendido... Grava no papel aí... E... Vocês... Tem que ficar lendo... E revendo esse vídeo... Sobre o que eu expliquei... É... Segundo... O... O... O menino... Do... Arcade... Eu vou... Subir aqui... Vim aqui em cima... Interagir... Deixa eu ver... Só se eu conseguir... Por causa do lag... Tem que subir... Bem... Eu não gosto de estar soltando a partícula... Senão não funciona... Aí... Coletei... E... O... Archeide... Foi... DuBone... Agora eu vou explicar... O porquê... É o DuBone... Eu entendi... Pois... Essa menina... Estava aqui... E... Ela dá pra ver... Que ela tá mirada... Pro... Archeide... DuBone... Ué... O Boni... Logo que ela tava jogando... O Archeide... pois o William Afton veio aqui matou e a pessoa caiu e caiu do lado do bone do lado do do arquejo do bone dá para entender isso porque ela tá logo do lado é tem muitos praxe aqui caraca tá no lagar inteiro aí veio aqui ó a alma do bone é só para avisar aqui a puppet ela está salvando as almas praticamente né agora vamos no da no do banheiro aqui está do banheiro vamos vir aqui aqui o lag tá pesadão incrível como é impossível se jogar sem dar um leg é porque eu tô virado para o espelho né caraca até só para avisar que essas portas que não funciona tá apertando não funcionando vou subir vou vir aqui ai fui no banheiro cara o lag tá pesadão quer saber cara vou vir aqui no outro corpo caraca calma calma aí cara eu tô em dois FPS aqui calma calma aí gente calma aí que tá muito lagado aqui já a gente já 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 a gente vai continuar porque tá impossível de jogar tá bom vou dar longe de novo no minigame não manter o esquema de coisa atual vou perguntar se você continuar dentro e continuou o lag incrível beleza então né bora ignorar não essas pessoas aí aqui ó eita o lag ainda volta só para ajudar caraca mano que lag aí tá aqui a alma que está na cozinha que é o que mais me fez sentido e é ela estava aqui e eu acredito eu que ela estava aqui a toa e o dia aftal vem aqui e ela estava despercebido ela ou ele estava despercebido aqui e sem a sua faca é o lag tá impossível e dá para ver lá o que tá aqui pariu o ô desculpa desculpa é dá para ver que ali na chica já tá soltando partícula partículas é que de alma né então dá para entender que isso daqui é uma pizzaria certo ali devem estar fazendo pizza e essa criança deve gostar de pizzas então por isso que os caras faz tanto meme da chica que gosta de pizza já já entendeu vocês tem que marcar aí no papel tudo que eu tô falando gente é o fré o boni ainda não tá marcado mas o foxy tá porque eu tive que dar longe para lagar um pouco menos entendeu entendeu então o do banheiro eu não vou coletar o do banheiro para não gastar o tempo porque meu jogo tá tão lagado mas tão lagado que não dá nem para andar se eu aqui ó voltou voltou aqui ó o do banheiro deixa eu coletar logo porque ele deve fazer lag e dá para ver e dá para ver que o frege começou a piscar olha lá o frege tá piscando eu não entendi muito bem o do frege pois o frege não tem nada a ver com o banheiro ou entendi o frege o golden frege seria como o parça do frege eu acho porque o golden frege eu acho que seria só uma imaginação mas uma imaginação tipo porque quando a gente coloca a câmera e tira o golden frege desaparece da nossa sala então seria uma imaginação e eu já entrei em outra só que não tem nada a ver e esse daqui seria a alma do frege e já dá para concordar e esse daqui já é um menino porque a voz do frege a risada do frege é de menino é só que o do golden frege é uma menina ué o golden frege seria a irmã do frege caraca então seria isso esse daqui seria o frege não entendi direito mas eu acho que o frege estaria com a irmã só que a irmã fugiu pois viu uma pessoa esquisita e o frege e a alma do a pessoa que era que agora é o frege não percebeu e e o nefton viu 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 e simplesmente aproveitou e matou e essa essa pessoa aqui é é não estou entendendo direito muita história mas ok aí ali já dá para ver que o frege está piscando olha lá o frege pronto já está todo mundo piscando só falta eu corrigir lá porque do bônio já expliquei e pronto acabou o minigame acabou o minigame então souls haven no caso almas salvas eu acho que seria tipo salvar no caso para essas almas não terem ainda um corpo uma ainda continuarem nesse no mundo e não ficarem sem alguma algum um jeito de alguma pessoa não sei sei lá não dá para entender direito aí eu voltei para o jogo normal do FNAF DOOM 2 quer ver? vou provar posso dar a prova que eu voltei para o FNAF DOOM 2 normal não 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 pausa pausa vai crachar o jogo vou dar load é eu não sei se eu salvei é eu não salvei mas mas cara lá quando eu passei da noite 2 ou a noite 1 eu não me lembro direito tinha o Spring Bonnie o Spring Bonnie eu acho eu acho não e o Spring Bonnie ele era um mini game onde eu tinha que correr dele e o Spring Trap no FNAF 3 ele é o William Afton e o Spring Bonnie eu não me lembro de ter Spring Freddy por aí então eu acho que o Spring Bonnie seria o Spring Trap só que o mais novo é sei lá cara eu não sei muito comentar e se eu não me engano pelo que eu vi lá que tinha algum espelho não pelo vídeo lá que era do Viking of Soul ele 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 sem querer jogou em terceira pessoa esse mini game aqui o mini game do qual o nome do do qual o nome do Spring Bonnie e ele tava em terceira pessoa e era uma criança uma uma criança e era o mesmo do 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 FNAF 2 aqui que eu mostro ele pra vocês esse mini game e tipo ele consegue transportar e lá tem uma câmera como se fosse amaldiçoada então a câmera do FNAF 1 Doom né o do Doom ele era com a câmera do do Spring Bonnie e eu não tenho muito o que dizer eu acho que o Spring Bonnie é o Spring Trap só que mais novo e o Spring Trap é só mudaram o nome do Spring Bonnie pra Spring Trap eu não tenho muito o que falar sobre o jogo agora então falou né espero que vocês tenham entendido a história caso vocês não tenham entendido volta aí e e tenta ver se vocês entendem de volta vejo de 19 minutos pra conta espero que vocês gostem então falou